Marcos capítulo número 4, verso 13 Você encontrou? Amém Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola Como então compreendereis as outras Esse é o texto que de alguma maneira o Senhor nos incita Em um bom sentido, pessoalmente é uma declaração que me rouba o sono Para conseguir entender o que Jesus está querendo de seus discípulos Neste momento, desta pergunta E o que o Senhor está querendo com a gente Amém A gente já aprendeu nesta casa Que cada vez que Jesus vai perguntar alguma coisa Ele tem um segredo a revelar Jesus não faz perguntas para se mostrar que ele sabe mais que os outros Já viu que as pessoas que fazem a pergunta, eles já têm a resposta Mas ele quer se colocar sobre as outras pessoas Mostrar o conhecimento que ele sabe Mas Jesus cada vez usa as perguntas como uma chave Como aquilo que a gente fala aqui Certo? Para que a galinha venha atrás Vai soltando um cano sujo de menino, não é? Então ele vai soltando, não é? E dessa maneira ele atraía seus discípulos E toda pergunta tinha uma revelação Tinha, mesmo que ela não seja explícita como neste caso Ou tão direta, ou tão reveladora Mas é uma pergunta interessante Então o Senhor Jesus disse para seus discípulos Não é? Se você lê em todo o contexto Ele vai dizer que ele ministra em parábolas Porque o propósito dele é que não todos entendam É estranho isso Porque Jesus disse assim E o ministro, eles perguntam Mas por que? Não seria mais fácil o Senhor nos contar uma história Que nós pudéssemos Porque as parábolas, mesmo sendo histórias Que eram coisas corriqueiras na vida deles Eram como causos, anécdotas que falamos aqui Os mineiros gostam muito de contar suas histórias O povo, muito povo, ficava apoiando Inclusive os discípulos Como nós vemos neste texto Então os discípulos Em um contexto Se vocês vão tanto a Mateus 13 Certo? Como nos textos paralelos Certo? Tanto de Lucas 8 Certo? Marcos 4 Vocês se vão dar conta Que Jesus tem uma relação Pela qual ele ensinava coisas em parábolas Ele vai dizer Que não é dado a todos Entender os mistérios do reino É a resposta de Jesus Mas por que você usa parábolas? Porque eu não quero que todos Entendam os mistérios do reino E isto não é que é privilégio para uns Ou privilégios para uns E sonegação deste privilégio para outros Mas precisa haver um interesse Precisa haver uma perpicázia Não é? Os fariseus se escutavam Achavam que eram historinhas Como De la galinha pintadinha Não dava muito valor Porque não entendiam Não é? Porque estavam saturados De conhecimento Estavam saturados Já vemos hoje De uma cristologia teológica Não é? Entendiam o Cristo De uma maneira Embaçada De uma maneira De uma maneira Fabricada Dentro de uma caixinha Então os discípulos Com muita humildade Eles chegam a Jesus E perguntam Jesus Por que? E ele diz Olha porque eu não quero Que todos entendam Primeiro E ele queria despertar Isso que está nos discípulos Essa curiosidade Por saber Está entendendo? E esse interesse Muito interessante Porque a gente Não pode ficar Em aquilo Certo Declaramos No final do ano passado Nos primeiros dias Deste ano Que esta casa Tem uma boa palavra E tem bons pregadores Nesta casa Mas a gente Não pode se iludir Pensando Que nós vamos Crescer Nós vamos Desenvolver A nossa fé Nós vamos Alcançar a vontade Do Senhor Simplesmente Escutando pregações A gente não Pode cair Nessa armadilha Não Mas que Em um ninho Das sagas A palavra é boa A palavra é contundente Todas as vezes Que nós vamos Que nos reunimos Certo A chivata estrada No lombo Certo Ou nós somos Colocados Na direção certa Mas a gente Precisa entender Que isso Não é suficiente Amém? Porque se a gente Analisar De uma maneira geral Sempre nós Nos interessaram As palavras contundentes De alguma maneira Ou outra Mesmo estando Onde nós estávamos A gente perseguia Uma palavra contundente Hoje Certo Se tornou mais Ao melhor Diário Constante Isto Mas a grande maioria Dos que estamos aqui Sempre fomos atrás De uma palavra contundente Estamos banhando? Então E por essa palavra contundente Chegamos Até onde nós chegamos Agora Se nós ficarmos Novamente Com essa palavra contundente Nós vamos chegar Ao mesmo lugar Entre aspas Que nós chegamos Vamos ter pouca evolução Então nós precisamos Ser alcançados Por esta curiosidade Nós estamos aqui Há uma palavra Que é lançada Mas você precisa Ficar com ela Remunindo Na sua mente E quando falo mente Certo? Falo Dessa ativação Do espírito Em você Certo? Para que você fique Le dando volta Às coisas E você não se iluda Pensando Não? A palavra foi boa Agora o Glauco Botou um blog Lá Certo? E Eu vou poder ouvir O ideal É que você ouça Outras vezes Essa é a ideia Está entendendo? Você já sabe Nós estamos tratando De melhorar Os áudios Que nós gravamos Porque é importantíssimo A gente de tempo em tempo Rever Aquilo que Deus Já nos diz Porque nós Não podemos viver De palavras pregadas E nos cultos Dizer Ah O domingo Foi bom Por isso E por aquilo E dizer Isso não é Interessante Para nós Por isso Que a gente trata De seguir Uma sequência Porque antigamente Certo? Eu vou falar Da nossa última passagem Não é? Nós tínhamos Na quarta-feira O estímulo A fé Certo? Uma fé Uma fé doentia Certo? Para qualquer coisa Depois Certo? Na sexta-feira Tínhamos um culto profético Depois No sábado Os jovens Tínhamos a palavra Para jovens Chegamos o domingo Certo? Tínhamos três cultos E três palavras Diferentes Para o dia Então Certo? Se você ia A terça-feira Você tinha um desafio Você ia A quinta Você tinha Outro desafio Não era assim? E chegamos o domingo E o pastor Nos dava Outro desafio A gente não conseguia Nem colocar em prática A palavra Da terça-feira E nós já tínhamos Um novo desafio A quinta E assim Nós passamos A vida inteira Sendo desafiados Pela palavra Porém Com poucas possibilidades De colocá-la em prática Porque a cada reunião Ele diz Que senhor Não para perguntar Necessariamente para nós Mas perguntar para o senhor Esse momento Que você tem Esse lugar segredo Senhor O senhor está Nos ensinando isso Para que? Como o aplico Em minha vida? Como o aplico Com meu marido? Como o aplico Com meus filhos? Como? Como o aplico Em meu trabalho? Aquilo que eu estou ouvindo? Porque queridos Pode parecer Que nós estamos Interessados E nós somos Conteudistas Os que ministramos Aqui Somos de conteúdo Somos caras Que estudam A grande maioria De nós Lê muito Se aprimora No que faz Mas nós Não temos A finalidade De que você Se torne Uma mini biblioteca De um conhecimento Não só O apóstolo Paulo Diz aos corintios Que os gregos Demandam sabedoria E nós não queremos Ser sábios Em nossa escritura Nós queremos A manifestação Do poder de Deus Nas nossas vidas Me está entendendo? E não é uma manifestação Necessária Entenda muito bem Para fazer milagres Isso também o poder faz De o RPP Não, mas o poder De Deus Manifesta em nossas vidas Que produce Transformação de vida Por isso o apóstolo Paulo Diz Olha, os gregos Pedem sabedoria Mas eu vos traigo Manifestação de poder Lê Mas poder que transforma Amém? Me está acompanhando nisso Então, pode parecer Por nossa exposição Da palavra do Senhor Que nós queremos Ter um povo culto Nas escrituras E isso é bom Mas não é suficiente Então, você precisa Ser tomado Por essa curiosidade E ser a chegada De Jesus Com esses discípulos Senhor O Senhor Está querendo Dizer o que? Com tudo aquilo Que o Dario O Senhor Agora o Dario Mas o Adriano Víctor A Thelma O Vítor O Rodrigo Todos aqueles Que intervêm De alguma maneira Certo? Em a declaração Da palavra do Senhor Igual que esses discípulos Senhor O que o Senhor Quer dizer? E eu tenho plena certeza Absoluta Que o Senhor Nos vai explicar Como explicou para eles Agora A declaração de Jesus É importante Vocês não entenderam? Certo? Não entenderam? Porque se não Entenderam isto Você não entenderá Os outros segredos Do reino Isso é o que você Precisa entender Porque parábolas São segredos do reino Nós estamos em um reino Que ele não funciona Em nós Porque nós não entendemos Como ele funciona Me acompanha isto? Nós fomos Llamando assim Porque a pregação Do reino É dos últimos 15 anos Por assim dizer Ou dos últimos 10 anos Mas nós fomos Colocados em um evangelho Que nós nunca entendemos Como esse evangelho funcionou Por isso que ele não funciona Na nossa vida Não é porque Sabe? Não votaram isso Não funciona na tua vida Porque você é pecador Porque você pisou na bola Querido O evangelho funciona Indiferente de minha Pecaminosidade Não sei se você me entende Mas nos me dieron Isso na cabeça Que se algo não funciona É porque me faltou a fé Se algo não funciona É porque você não correspondeu Não sabe por que Esse evangelho Não tem funcionado Na nossa vida Porque a gente não entende Como funciona esse evangelho E aí caímos Certo? Em isso que a gente Está em martelado E martelado muitas vezes Nós precisamos Mudar de mentalidade Porque com a mentalidade Igrejera Com a mentalidade religiosa Nós não vamos conseguir Funcionar Nós sempre vamos viver Um evangelho meia boca Um evangelho insuficiente Um evangelho parcial Me está acompanhando nisso? Não me compreende O que eu estou dizendo Agora ele diz Se não entende Esta primeira Certo? A parábola do semeador É a chave Que abre a primeira porta E me dará condições De abrir as outras portas De revelação Eu não sei se você Entendeu isso Mas isso eu lo declarei Antes de sair de férias Você precisa se debruzar Certo? Profeticamente Não dormir em cima Da bíblia Mas você precisa estudar A parábola do semeador E dizer Senhor Que está aqui para me lidar Porque se nós Como casa Certo? Individual e coletiva Não entendermos O que significa A parábola do semeador Em nossas vidas Nós teremos Muita dificuldade Em entender As outras coisas E aí nos passaremos Uma vida toda Falando de um reino Que funciona Porém Não funciona Está acompanhando? Agora Se você vai a Mateus 3 Eu não tenho todo esse tempo Você vai ver Que a parábola do semeador Mateus Ordena Certo? Su escrita Com a parábola do semeador E depois Lo vão seguir Outras parábolas Ok? Então O terror De esta pergunta Você precisa entender A luz de Mateus 13 Você quer abrir Só que nos levemos Pelos subtítulos Olha Abra sua Bíblia Lá em Mateus 13 Me acompanhe Me acompanhe Querido Eu acho fantástico Que nós tenhamos Certo? A palavra do Senhor Hoje No Ipad No Iphone Certo? Smartphone Mas eu quero desafiar A trazer sua Bíblia De papel também Tá bom? A trazer as duas Não? Entendeu? Para que nós Possamos anotar Porque observe uma coisa Neste ano Nós vamos debruzar Em cima da palavra do Senhor Nós mais que pregações Nós queremos ensinar Nós queremos instruir você Nós queremos educá-lo Então você precisa Sabe? Qual é o meu sonho? Só por falta de espaço A gente não realiza Mas a gente precisaria Trocar estas cadeiras Por cadeiras com braço Com mesa Para que a gente Pudesse ter Folhas de papel Marcadores de texto E nós estudar Como na faculdade Porque casa Igreja É escola Você está entendendo? Para você Sabe por quê? Porque quando eu estou falando Você me está ouvindo Mas o fato de você me ouvir Não limita Ou não deveria limitar O que o Espírito Quer falar com você Porque o Espírito Quer falar com você Eu estou só As minhas palavras São na isca Para que você entenda Por onde o Espírito Quer te levar Está acompanhando? Então se você Vê em Mateus 13 Certo? Você avança Se você quer Você que tem Uma Biblia de papel Certo? Depois tem a parábola Do joio Certo? Como na segunda parábola 13 e 24 Não é? Depois no 31 Vai ter Certo? Junta as duas Aqui na minha Bíblia Do grão de mostarda E do fermento Ok? Depois Jesus vai explicar A parábola do joio Porque tem conexão Com a parábola Do semiador Depois observe Aqui tem a parábola Do tesouro escondido E da pérola De grande valor Depois tem a parábola Da rege Se você contar Certo? Não porque Que sejam sete Mas um ciclo Que fecha Mateus Então eles Não é que são Só essas parábolas Mas ele faz Como um compêndio Entendem o que é um compêndio? Como um tomo De um livro Certo? Como uma enciclopédia Que vem Tem vários tomos Então Mateus Fecha Como um primeiro tomo Dizendo Olha Precisamos tomar Atenção Para estas que estão aqui Se entendermos Estas daqui Não será Muito mais fácil Entender as outras Então A gente precisa Se debruzar A gente precisa Martelar A gente precisa Ler esse texto De Mateus 13 Até que a gente Não entenda Não entenda Praticamente O decore E o semeador Saiu a semear Certo? E parte da semente Caiu na beira Do caminho E vieram La sábia Do céu E la comieron Não como tal texto Mas você precisa Saber O que isso diz Não como um decore Não como uma poesia Para recitar Um dia das mais Entendeu? Mas você precisa Dizer Senhor Qual é? O que o senhor Tem comigo? Porque entenda Muito bem Se não entendemos Essa verdade Nos custará Muito entender As outras Aqui há pessoas E como querer Não estudar As talgoadas E aprender A multiplicar E não dominar Todas as talgoadas Ele nos dá Ele nos dá Um segredo Ouvir Aquilo que Deus Tem para a tua vida E eu serve bem Estes dias Eu tenho meditado nisso E eu coloquei Ontem Se eu estava estudando Sobre isto E eu coloquei Nós precisamos Parar Parar Em Efésios Capítulo número 4 Dizem que Os 5 ministérios Que são A manifestação Da igreja Da casa Foram constituídos Para edificar O corpo de Cristo Não para entreter Crentes Me está entendendo? Então nós precisamos Existe esta casa Ninho das águias Para cooperar Para que Cristo Seja edificado Dentro de você Esta casa Tem figura apostólica Tem profetas Tem mestres Tem pastores Para que? Para pregar bem? Não Para edificar Cristo Dentro de você Para isso Nós estamos gastando A nossa vida Me está entendendo? Não vai entreter você Não necessariamente Isso é Uma ferramenta E não digo que entreter As actividades São ferramentas Para que Cristo Posa ser edificado Em você Está acompanhando? Mas hoje em dia O que acontece? As pessoas se reúnen Para ser entreteras Para que? Para que eles goste o culto A gente está preocupado Em um ambiente Um ambiente tem que ser agradável Tem que estar fresquinho As caderas tem que estar cómodas Tem que ter aguinhas geladinhas Isso é importante Mas não é a priori Porque os primeiros crentes Se reuniam em um buraco Ou não? Sim Então eles nunca Tivem uma preocupação Da comodidade com o povo Porque eles tinham muito claro O que o apóstolo Paulo escreve Os cinco ministérios A manifestação da igreja Está para a edificação Do corpo de Cristo Para o desenvolvimento Da fé Se podemos ter Se podemos ter Uma cadeira confortável Amém Mas não é a priori Se podemos ter Um ambiente refrigerado Amém Se podemos ter Uma água gelada Amém Se podemos ter Não sei Um banho cheiroso Amém Mas isso não é a priori Acompanha isso? Amém Você entendeu? Isso não quer dizer Que agora Não vamos reunir No cemitério Não quer dizer isso Mas a gente precisa Alinhar as nossas prioridades Amém Está acompanhando? Outra coisa Que a gente precisa entender Estamos aqui Para que sejamos Ajudados Mutuamente Para que entendamos E caminhemos Em direção A vontade do Senhor Amém Você está aqui Com um propósito Esse propósito Se manifesta Com uma vontade Com um desejo De Deus Na sua vida Que não necessariamente É te tornar Próspero Te tornar São necessariamente É dizer Ele te prospera Para que você Cumpra a vontade dele Ele te cura Para que você Cumpra a vontade dele Mas se ele não te cura Você Pelengando mesmo O importante É que nós No final dos nossos dias Digamos como Apóstolo Paulo Acabei Concluí Fiz o que me encomendaram Para fazer Não há nada Mais satisfatório Que concluir algo É verdade Sim ou não O Glauquinho Ontem se formou Certo lá Ontem foi filho Foi esses dias Não é Ele concluiu Uma etapa Ele colocou Um ciclo Não é Nossos filhos Certo Parece que Alana Juninho Terminaram Certo E tem tudo isso Porque não há nada Mais satisfatório Que concluir Um ciclo É Está entendendo Não há nada Mais satisfatório Para a gente Precisa entender Que a igreja Isso que nós Chamamos igreja Esta congregação Do santo É para exercer Ajuda mútua Isso a gente Precisa Estudar um pouco mais Que se chama Mutualidade Lo que eu posso Fazer por você Lo que você Pode fazer Comigo Com que propósito Não é para que Este vá bem Necessariamente Não é para que Você monte de carro Todos os anos Não é para que Você Sei lá Tenha suas férias Desfrute Isso é consequência De cumprir A vontade do Senhor Se isso nunca Acontece A gente precisa Caminhar Em direção A vontade do Senhor Então tudo Começa a ouvir E a ouvir bem Se eu tomo Hebraico Esse ouvir Esse ouvir Para obedecer Esses dois verbos Se conjugam juntos Não é Quando Capítulo número 3 De 1ª de Samuel Samuel é o intruído A lhe dizer O Senhor O Senhor Pode falar Que eu estou pronto Para ouvir Esse ouvir No hebraico É O Senhor Pode falar Porque certamente Eu vou Obedecer Eu vou fazer Aquilo que o Senhor Me está pedindo Essa é a principal Característica Do ouvir Está entendendo? Por que eu estou Enfatizando isso? Porque nós ouvimos aqui Mas a gente precisa De um tempo Para se dispor A obedecer Daquilo que nós ouvimos Então por isso Que você precisa Ser tomado Por essa curiosidade Por essa perpicácia De dizer Senhor O que o Senhor Quer comigo? O que o Senhor Quer? Porque o Senhor Está martelando A importância De ouvir Aquilo que eu tenho Ouvido esses dias Tanto quando me reúno Certo? Como casa Quando eu te escuto Lá em casa Sozinho Quando estou Passando panchão Quando estou Trabalhando Porque eu acredito Que você ouve Deus Para que? Porque ele Se ele fala comigo Se ele fala com você A resposta A gente Vai dar A entender A Deus Que a gente Está ouvindo Aquilo que ele Está dizendo Quando ele nos veja Caminhar em direcção A colocar em prática Aquilo que ele Nos tem Aprendendo Amém Não é só um entendimento Os melhores Melhores alunos De faculdade Não são Os melhores Profissionais E os caras Tiraram boa nota Por quê? Porque são Conteudistas Porque são caras Que decoram São caras Que entendem O conteúdo Mas talvez Eu aprendi assim Como professor Enfrentando o desafio De uma escola Rural Muitos colegas Meu que estão De uma escola Rural Me entendem Longe da cidade E eles estão Colocando em prática Coisas Que não se aprendem Na sala de aula Mas eles foram Iniciados Picados pelo vichinho Não é? Dizem Não, aqui eu vou Fazer isso E aquilo São melhores Profissionais Que aqui ele Me interrom As melhores Notas Na escola Então nós Precisamos ouvir Ter predisposição Para obedecer Não é? E partir para o entendimento O que primeiro É aqui É claro Preciso entender Com a razão Mas ele precisa Ser introjetado Na minha vida Porque se ele Não desce Para dentro de mim Eu não entendi nada E se eu Eu não o coloco Em prática Eu não o aplico Não é? A famosa Praxis De la pedagogia É juntar A teoria Com a prática Mas não temos Uma igreja Se eu te falo Do ninho das saias E das outras igrejas Muito teóricas Pouco práticas Ok? E aqui também Você e eu Deveríamos considerar Seu artigo Gênesis 22 Quero que Alba Gênesis 22 Por favor É um texto Muito conhecido Mas à luz Dessa palavra Eles precisam Tornar Ou eles precisam Tomar Uma significância Certo? Um significado Importante Ou diferente Para a sua vida Certo? O capítulo 22 No livro de Gênesis Fala Quando o Senhor Se comunicou com Abraão E lhe pediu Seu filho Mas vamos entender Certo isto A luz da luz Na luz daquilo Que nós estamos Recebendo de Deus A voz de Deus Veio Abraão Certo? Se você lê Diz assim Observe aqui Passado algum tempo Deus Pôs a prova Abraão Pôs a prova Pôs Abraão A prova Dizendo-lhe Abraão Chamou Abraão Chamou por seu nome E Abraão Respondeu Sim ou não? Então ele ouviu A voz de Deus E teve uma resposta A resposta dele Certo? Diz aí Ele respondeu Eis-me aqui Você já ouviu de mim Essa é um Não é uma resposta Isso é Tem um significado Eis-me aqui Significa o Senhor Pode pedir O que o Senhor quiser Porque eu estou pronto A ver Ele está respondendo Ele está dizendo Eu estou ouvindo mesmo Pode pedir Porque ele entende O significado Que quando Deus chama Ele vai se comunicar Mas ele está demandando Obediência Está acompanhando? Então ele tem Essa é a resposta Que a gente canta Marcos Guides Nos fez cantar Com essa expressão Com a expressão De Isaías Eis-me aqui Senhor Não é verdade? Mas tem um conteúdo maior Abraão está dizendo Senhor Eu conheço Eu conheço sua voz Eu conheço seu caráter Então se o Senhor Se está dirigindo a mim E eu estou ouvindo Esse ouvir Demandará Uma pronta resposta Na obediência Aquilo que eu vou ouvir Então o Senhor Pode mandar Que eu estou pronto A obedecer Se você Senhor Já ouviu de mim Versículo número 2 Eu faço uma pergunta Senhor Que Deus tinha pedido Abraão E as pessoas Certo Gêneros De religiosidade Ou de conhecimento Dizem Não Deus lhe tinha pedido O seu filho Não tinha pedido nada Porque ele vai pedir No versículo número 2 Se não Ele não tinha pedido nada Está entendendo? Então Abraão Conhecendo a Deus Caminhando com ele Era íntimo de Deus Quando ele ouviu A voz de Deus Ele se preparou Para obedecer Antes de que o Senhor Lhe pediera Porque esse é o padrão De Deus Quando Deus se dirige A alguém Certo? E esse alguém Diz Senhor Estou aqui Pode mandar Estou ouvindo Essa resposta Diz O Senhor Pode dizer Tudo o que tem Para dizer Porque eu estou Preparado Para obedecer Isso significa A expressão Eis-me aqui É um tetragrama Me acompanha nisso Igual que amém Amém Certo Amém A gente sabe Assim seja É um afirmativo Mas amém Significa Certo Que Deus É um Deus poderoso Capaz de cumprir Suas promessas Então cada vez Que a gente Diz amém A gente diz O Senhor é poderoso Para cumprir O que Ele está dizendo Não é só um amém Não é só um afirmativo Está acompanhando? Aí que acontece Deus lhe pende O seu filho Então observe O que eu vou lhe dizer Na luz deste texto Com aquilo Que nós estamos aprendendo Cada vez Que a gente Ouvir a voz de Deus Não é? E nós Nos predispore A obedecer Ele não vai pedir Para entregar Alguma coisa Algo nós vamos Ter que entregar Vamos ter que entregar A nossa vontade Vamos ter que abrir Mão de alguma coisa Alguma coisa Nós vamos ter que entregar Outro aspecto Que eu quero que você entenda Aqui E eu não vou Eu não vou me estender Nisto Porque eu quero falar De outra coisa Entendo que É mais oportuno Para hoje Versículo número 3 parece Não Observe aqui Há vários princípios Primeiro Ele vai te pedir Alguma coisa Não vai te pedir Qualquer coisa Mas algo que está Ocupando um lugar Que te deixa Te impede De fazer Aquilo que Deus Você está pedindo Para fazer Onde está Onde está Acompanhe Entendia Que eu tinha perdido No shopping E nós fomos ontem Para o shopping Certo Fui uma morçada No shopping E tudo mais E ela Ah pai Percorri aqui A loja Perguntei Se tinha encontrado E não encontrei Aí eu vi De Deus Sentado Frente a ela Deus falou Ela não Perdiu Seu documento Eu vi Mas eu não disse Que Deus ouvi Eu falei Filha Você não perdeu E ela me argumentou Pai Eu perdi Você procurou direito Minha filha Ela falou Pai Eu revirei Procurei sua bolsa Procurei tudo Sua carteirinha Onde guarda Procurei Aí ela tirou E ela me desafiou E falou Quem vem você Eu falei Eu quero Eu enfiei a mão E o documento saiu Me está entendendo A gente precisa parar De procrastinar Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa simples É uma coisa corriqueira E a gente pode dizer Não, não é Deus Que coisa nenhuma Deus vai estar preocupado Mas Deus demanda Prontidão para certas coisas Se eu ficasse Não é uma filha Tudo bem Você perdeu Vamos passando aqui No povo a tempo Já dá Faz um B.O. Dá de baixo Vamos pedir outro Estamos ganhando A gente procrastina muito Está entendendo A gente deixa para amanhã Certo? Não está na Bíblia Mas a gente deixa para amanhã Aquilo que nós podemos fazer hoje E observe Quando eu lhe digo isso Não lhe estou dizendo Necessariamente De fazer uma obra para alguém Há coisas que Deus está pedindo Em relação a você mesmo Há coisas que Deus está pedindo Olha, abandona essa maneira de pensar Abandona essa maneira de viver Abandona esse jeito Abandona esse comportamento Deixa para lá esse sentimento Deixa para lá essas palavras Mas a gente continua Em cultivar isso na nossa vida Eu quero lhe dizer Que enquanto nós Não abramos mão Certo? Primeiro a entrega Depois a prontidão A gente vai dar Dando voltas em círculo Escutem o que eu vou lhe dizer Em esto não é importante O potencial que nós temos Porque se nós não abrimos mão Daquilo que não deixa Que o potencial de Deus Se manifeste Nós vamos morrer Com o potencial de Deus Dentro de nós Está entendendo? Dizem Não, mas eu tenho potencial Mas enquanto não mudem Certas coisas na nossa vida A gente vai ser bom Para nada Não sei se vocês Entendendo Porque a igreja Certo? A igreja institucional Dê valor Às pessoas que fazem bem As coisas Não importa como Não, mas ele tem habilidades De isso Então tem que poder Ele tem habilidades Para cantar Mas nós não estamos aqui Necessariamente Para 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 usufruir De seu potencial Nós estamos aqui Para Ajudar Na transformação Da sua vida E que seu potencial Apareça por si só Amém Obrigado Então para isso Nós precisamos deixar De procrastinar Ah não senhor Eu acho que eu vou orar Um pouquinho mais Querido Se Deus está pedindo Mudança Se você escuta Olha Mudança de caráter Não é o diabo Que está falando com você Se Deus está falando Muda a tua maneira de pensar Muda o teu comportamento Muda os teus hábitos Porque a gente Entenda-lo bem Não se ofenda comigo A gente não é bobo De saber que não precisamos De mudança Sim ou não? A gente sabe E Deus está falando A gente Diz Não Eu vou buscar mais Porque Não pode ser isso A gente resiste Então não podemos Procrastinar Diz Que amanhã Ele já preparou As coisas E se dispôs Para obedecer Certo No terceiro dia De viagem Abraham olhou Certo E viu o lugar De longe Observe o que ele diz Toda vez que Deus Fale com você Essa voz Ele vai pedir coisas Mas ele vai te conduzir A um lugar Ele quer que você Alcance o lugar Se você está Em credulidade A voz de Deus A voz de Deus Vai vir sobre você Certo Ele vai pedir Que renuncie a coisas Me está entendendo Vai te pedir Prontidão E a obediência Vai te conduzir Ao lugar Não pode ser Ah Você vai se perguntar Beleza Quase 40 dias Falando da importância De ouvir a voz de Deus Tudo bem Agora Aonde vai me levar Aprender a ouvir A voz de Deus Ela vai te levar A um lugar E não um lugar Geográfico Necessariamente Mas vai te levar A um lugar Aquilo que nós falamos O reino É movimento Ele vai te levar Da incredulidade A fé Ela vai te levar Do velho homem A um novo homem Deus está querendo Que você transite Mas para isso Você precisa Ouvir a voz de Deus Vai abrir teus olhos Para que você enxergue O lugar Aonde Deus Quer me levar Aonde Deus Quer me levar Me quer levar A uma vida Mais alinhada Com Ele Me quer levar A entender Coisas que não entendo Me quer levar A recolher Certos obstáculos Que impedem Que meu potencial Se manifeste De maneira plena Na minha vida E querem me levar A remover Certos emoções De tudo o que A alma acumula Pensamentos Emoções E desejos Da minha vida Porque eles Não me deixam Avançar Queridos Eu disse para você Eu estou empenhado Eu sou um cara De conteúdo Um cara teórico Mas neste ano Eu estou empenhado E eu estou vendo Que Deus me está conduzindo A tornar Uma palavra teórica Em uma coisa prática Para as nossas vidas Porque não é interessante Porque senão Nós vamos afundar Igual que o Titanic Um monte de estrutura Um monte de entendimento Um monte de tecnologia Mas o primeiro obstáculo A gente afunda Não serve esse evangelho Nós pensamos De um evangelho prático De um evangelho prático Sabe De aquele Dorflex Entenda-lo bem Que você tem aí Doi as costas Você vai tomar e passa Está entendendo Essa praticidade do evangelho Não varatear O evangelho Mas a gente precisa ter Soluções práticas Para a nossa complexa Maneira de viver Acompanhe nisso Muito bem Agora Agora eu quero que você Abre comigo Eu vou lhe dar uma tarefa Eu vou lhe dar essa tarefa A todo o Ninho das Raias Vamos reforçar isto O Senhor do Domingo Eu quero que você leia O livro de Colossenses Amém Que você leia As vezes que seja necessário Siga o exemplo da Roberta Leia como mínimo Cinco vezes Vamos entrar Vamos aproveitar As vezes que a Roberta Nos tem falado Sobre o estudo intuitivo Vamos começar A usufruir As ferramentas Está entendendo? Então O que nós aprendemos aí? Que a gente precisa Leer como mínimo Cinco vezes Depois com uma canetinha Observar algumas palavrinhas Que a gente não conhece Ir ao diccionário Procurar talvez Outra tradução Mas primeiro Ler É uma carta pequenininha Lê-la toda Corrida Para a gente entender o contexto Ok? Então Observe o que eu vou te dizer Nesta noite Eu quero que você Eu falei Já falei muitas coisas Mas eu quero que você Dê atenção Prioritária A este daqui O versículo Vamos ler do 3 Mas eu vou dar ênfase No versículo número 6 Lembre-se Estamos falando De a importância Do ouvir Eu já lhe dei Algumas pegadinhas Práticas Pegadinhas De que você Precisa seguir Não pegadinhas Do malandro Não é? Não do chuchu Beleza Não, não Pegadas Para que você Trilha Para que você Possa caminhar Primeiro O Senhor Quando ouvirmos Sua voz Ele espera Que tenhamos Uma pronta Obediência Uma obediência Completa Ele pedirá Que nós renunciemos A algo Algo nós teremos Que deixar para trás Segundo Ele demanda Prontidão E terceiro Lembre-se Que você Precisa alcançar O lugar Isso fala Que se ouço Deus Não posso Ficar postrado Na metade Do caminho Não posso A voz de Deus Vai me dar Uma instrução E ela mesma Vai me capacitar Para transitar E chegar Onde eu preciso De chegar Amém Não tem que dizer Não, que os caras Estão falando Mas é tão difícil Não, a própria palavra Que você ouve O entendimento Que esta palavra Traz sobre você Gera força De conclusão Para você chegar Onde você precisa Chegar Porque senão Deus nos seria Bobo De nos dar Uma tarefa Que nós não tenhamos Condições de cumprir Amém Então quando você Encontra dificuldade Você tem que se animar Com esta palavra E dizer O Senhor me está Planteando um desafio Que eu posso Alcançar Não é? É como quando o papai Se esconde atrás Da porta Certo? E se embrulha Na cortina Mas deixa Os peixes fora Deus se esconde Mas Ele quer Que você não encontre Deus não se esconde Para que você Nunca não encontre Deus não te dá Um desafio Para que você Chegue no final E Deus diga Está vendo? Você não conseguiu Não, Ele não quer Dar um desafio Para isso Ele te dá Um desafio Sabe por quê? Porque Ele está Te esperando É no final Do desafio Sabe? Ele está Torcendo por você Por assim dizer Amor Observe do versículo 3 em diante Sempre agradecemos a Deus O Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Quando oramos Por vocês Pois temos ouvido Falar da fé Que vocês têm Em Cristo Jesus E do amor Que tem por todos os santos Por causa da esperança Que lhes está Reservada nos céus A respeito Da qual vocês ouviram Por meio Da palavra A palavra da verdade Com Ouviram Estão entendendo? Tudo Tudo isso O que Ele está dizendo Certo? Olha Em nossas orações Não recordamos de vocês Porque você tem amor Certo? Porque vocês Essa aí esperança Certo? Da vontade de Deus Que provém do seu Certo? E isso Iniciou em vocês Porque vocês Ouviram O ouvir É o estar Te para Perfeito? Ele está acompanhando Insistindo Que não é o ouvir De sentar-se Em um culto Certo? E ouvir Naturalmente Não Eles ouviram Eles ouviram Olha O que continua aqui O Evangelho A palavra da verdade Ou seja O Evangelho Observe agora E que chegou A vocês Por todo o mundo Este Evangelho Foi frutificando E crescendo Diga O Evangelho Frutifica e cresce O Evangelho Frutifica e cresce Então você precisa entender Que se o Evangelho Que você tem vivido Não tem frutificado em você E não tem crescido em você Então há algo errado Com o Evangelho Que você ouviu Com o Evangelho Que te ensinaram Com o discipulado Que diz Eu estou bem aqui Não Se ele não frutifica E frutificar Não é o mesmo Que crescer Mas são duas coisas Que se complementam E ontem eu entendi Sabe O crescimento E a maturidade O corpo Evidencia Quando a gente Era adolescente E estava crescendo A gente percebia O corpo manifestava Esse crescimento Sim ou não? Sim A maturidade No sentido De maturidade Do corpo Em adolescência As meninas Começam a desenvolver De uma maneira diferente Seu seio Seu corpo Não é? Os meninos Mudam de voz O corpo Evidencia A metamorfosis Me está entendendo Isso é interessante Porque o corpo O corpo Que vai começar A perceber Que você está Frutificando Que você está Madurecendo Não é uma coisa Que você Você vai dizer Não Agora eu estou Maduro Não, não É o corpo Que evidencia E o pai É aquele que Reconhece A tua maturidade Galatas 4 Diz Que o tempo Da maturidade É determinado Do pai Então você diz Por isso que é importante Estar reunidos Porque aí vai dizer Olha Você viu Como o tio O tio chegou aqui E tudo Está madurecendo De a mesma maneira Como o corpo Evidencia O corpo físico Evidencia Que ele está Magro Está entendendo O corpo Também se vai dar conta Olha Está crescendo Olha Está madurecendo E já não se comporta Como antes Não é verdade E aí haverá Esse jogo No corpo O jogo No bom sentido Entende Mas a gente Foge do corpo Mas o corpo É o que Indica Nossa Desemportura Me acompanha Nisso Não me entende Isso Mas a gente Não é Que os irmãos Cara Nós precisamos Do corpo Ele continua Ouvieron Os filipenses Em uma mão Afora Porque chegou A vocês Por todo o mundo E vai frutificando E crescendo Como também Ocorre Entre vocês Olha o apóstolo Paulo Desde o dia em que Ouvir O start de novo Tudo começa Com ouvir E ele agrega agora Olha Tem um processo Que a gente precisa entender Que não o vamos Arrevelar hoje Mas você precisa Que ele fale na sua Bíblia Ouvir E entender Mas tem um processo Não é que Ah Ouvi Capte Capte Isso leva um tempo Eu ouvi E eu preciso Indagar Eu preciso De tomar Se eu chamamos Assim Por A perficacia Do Charlo Correr atrás De as pegadas De as pistas Para conseguir Resolver O que Deus Quero me dizer Aí eu vou Para a segunda Etapa Neste estágio Entendimento Você está acompanhando Não Perfeito Ora E entenderam A graça de Deus Em toda a sua verdade Versículo 7 Me dão o terceiro ingrediente Vocês O aprendiram De Bafras Observe aqui Você precisa ouvir Você precisa entender E você precisa Caminhar Com alguém Que de alguma maneira Já aprendeu O que você precisa Aprender Porque só aprendemos Com a imitação De outro Quando vemos Aquilo que estamos Entendendo Lo vemos Realizado na vida Do outro Aqui entra O discipulado A consolidação Através do exceto Me acompanha nisso Ou não? Sim Então A gente ouve Agora Se o que eu estou Dizendo para você Eu não consigo Viver na minha vida Você vai dizer Meu Deus Que incoerência Esse é o problema Da igreja hoje Porque aqui é um processo Eu ouço Certo? Esse ouvir Com a obediência Vai me levar A um entendimento Mas eu preciso De alguém Certo? Observe o que me disse Aqui Vocês o aprenderam Ou seja O colocaram em prática Porque viram Esta realidade Em epáfras Uau Diga uau Uau Aqui querido Você fez um ciclo Sabe? O que a gente aprende Por imitação Nunca mais sai Da cabeça da gente É O que a gente aprende Através do exemplo Eu vi Certo? Jesus dizia O que eu faço Eu vi Meu pai Fazer O apóstolo Paulo É na coerência E eu vou seguir você Na sua coerência E você vai estimular Outro E vai dizer Porque eu estou vendo E o tio Está entendendo? Mire Nós temos Uma situação Que é meio Não é espiritual Mas não é Aquilo Aqui na casa Para um pouco Tomar refrigerante E levar refrigerante Para um sítio Aí outras falaram Não tomo mais refrigerante Não tomo mais Mas está entendendo Como uma coisa Se pega Não é assim Se você vai A um bom restaurante Você recomenda A um bom restaurante Para outro E esse outro Vai a um bom restaurante Por quê? Porque ele comiu a comida Ele experimentou Ele não viu lá Certo? É no e-food Certo? Lá no aplicativo Diz Vamos aqui Ou não? Me está entendendo? A gente precisa De esses Irmãos maiores Para assim dizer Que já estão De alguma maneira Vivendo Ou eu vejo Que eles estão Aplicando Aquilo que estão Sendo instruídos Para serem inspirados Isso é o que falta Na igreja Falta inspiração Para viver A vida De Deus Nós perdemos Isso De as pessoas Que querem dizer Olha Eu quero ser Igual que ele As crianças Querem ser igual Que o Thor Querem ser igual Que o Capitão América Querem ser igual Que sei lá Não sei Os personagens Eles precisam Querer ser Como o papai dele Olha Eu quero ser Como o meu pai Eu quero ser Como o tio Adriano Vitor Eu quero ser Como o tio Dario Eu quero ser Como o tio Ricardo Me tem entendido Eu quero ser Como Eles precisam Ter a nós Como super-heróis A vida dele E não porque Somos Ah, porque voamos Se não Porque nos atrevemos A viver A vida que nos é Proposta por Deus Amém Porque isso É ser um super-herói Hoje Amém Super-herói Hoje Não é andar A 150 km por hora Quando temos que andar A 120 Não é ter Um monte de mulher Não é se embebedar Até cair Não, isso Isso não é ser super-herói Super-herói Não pode ser O Ronaldinho Gaúcho Não pode ser O jogador De futebol Não é Que premia Por assim dizer Com sua vida Não é Estudo Se afaga Não é uma única mulher Sino um monte de mulher Sim ou não? Nós precisamos Ser exemplo deles Da próxima geração Que está aí É claro Não, mas meu filho Gosta do torcer Eu não vou dizer Que não goste Mas nós precisamos Assumir o papel Por assim dizer Na vida de nossos filhos Como aqueles Que nos inspiramos A viver a vida de Deus Na vida deles A geração passada Dizia Eu não quero o Deus Do meu pai Porque o Deus Do meu pai Me roubou Do meu pai Me manteve em miséria Do meu pai Não estava em casa Do meu pai Em prol da obra Lava tudo o que ele tinha E nós não tínhamos nada Então eu não quero O Deus do meu pai Nós precisamos Inspirar A próxima geração E nossos filhos Têm que dizer Eu quero o Deus do meu pai Eu conheço o Deus do meu pai Que no momento da aflicção O Deus do meu pai Nos sacudiu É no momento Que estávamos em incerteza O Deus do meu pai Trouxe palavra E meu pai Obedeceu a palavra de Deus E nós nos demos bem Por assim dizer Nossos filhos Precisamos ser inspirados Nós precisamos ser epáfras Não é suficiente ouvir E entender Isso precisa se manifestar Em nós Muito ou pouco Para que nós tenhamos seguidores Esta era a eficácia do Cristo O Cristo ouvia o meu pai Ele entendia E ele colocava em prática E as pessoas se aglomeravam Ao redor dele Estão acompanhando Perfeito Então aqui Essas pequenas palavrinhas Aqui há tesouros Não é? A gente vai Vamos voltar Por isso Eu preciso que você leia O livro de Colossenses E que Deus te comece A falar De plenitude Não é? Não é à toa Que nós cantamos Eu sou completo em ti Isso fala de pleno Me está entendendo? Nós precisamos alcançar Plenitude em Deus Plenitude não é ser É melhor Mas estar completo em Deus Isso está entendendo? Sim E aí você não se compara Com ninguém E aí certo o fato De que um dia Você não tenha Para adquirir algo Isso não cria Uma depressão em você Um dia que você Porventura Certo? Você se sienta só Você diz a soledão Soledão Você não tem lugar Na minha vida Porque eu estou pleno em Cristo Amém Então esse sentimento É da minha alma Não é sentimento Do meu espírito Então eu estou pleno no Senhor Então soledade Show a soledade Soledade Por quê? Porque ela não pode estar em você Porque se você está pleno Ai que eu não estou realizado Querido Olha O trabalho não te vai trazer A realização Talvez Até a família Que você formou Não te trairá a realização Mas se você está realizado nele Você encontrará a realização Na sua família E no seu trabalho Porque você o faz para ele Amém Amém Eu acompanho isso Amém Agora para concluir isto Porque já estou aí na hora Capítulo 4 Colossenses Colossenses 4 Eu vou voltar com isto Ok? Amém Eu estou dando uma colher de chave Vocês que vieram Entendem mesmo? Observe aqui Capítulo 4 Versículo 12 Vamos retomar com Epáfras Versículo 12 Ele diz Epáfras Que é um de vocês Ele era o pastor de Coloso Epáfras era o pastor de Coloso E a igreja de Coloso La igreja que estava em Coloso Funcionava na casa de Filemón E tem tudo a ver com a gente Não sei se você está entendendo Filemón era o pastor de uma igreja Em uma casa Epáfras era o pastor desta casa E cuidava Possivelmente De outras duas cidades Que vai mencionar Aqui em Colossenses Observe aqui Epáfras Que é um de vocês E servo de Cristo Jesus Envia a saúde das suas Ele está sempre batalhando 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 Observe aqui Esse batalhando É um adjetivo da oração dele Ele não orava Ele batalhava Ele lutava Ele tinha uma luta Entendeu? Ele tinha um conflito Cada vez que ele orava Pela igreja de Coloso E pelas outras duas igrejas Que ele cuidava Ou das outras igrejas Que estavam Em outras duas cidades Que estavam aqui embaixo Que era na Odisseia E era a polícia Não é? Mas olha Ele batalhava Por vocês em oração Entendeu? Não é uma oração tímida Não é uma oração Sem propósito Não é Senhor Abençoa meus irmãos Não, não Epáfras Teria uma revelação de Deus Que nós precisamos ter hoje Ele batalhava em oração Por seus irmãos Mire E os motivos da oração dele era Para que como pessoas Maduras Esse é o primeiro tópico Sabe que orava? Senhor Amadurece a igreja de Coloso Amadurece a igreja de Coloso Que eles se comportem Como pessoas maduras Esta precisa ser Nossa oração Nuestros dias Amém Nós precisamos Alcançar maturidade No Ninho das Águias Amém Nós precisamos Parar de olhar Digamos assim Para o Glauco E criticar As milíneces dele Está na hora De batalhar Com a vida do Glauco E começar a orar Olha Que se transforme Em uma pessoa madura Amém Não temos que parar Com isso Isso é frivolidade No Evangelho Isso é fazer Chacota No Evangelho Você tem que ver Ele dizia Mato Como pessoas maduras E plenamente convictas Este ano Nós vamos Certo Fundamentar Ou consolidar Verdades Eternas Que são verdades Eternas Consolidar convicções Dentro de você Para que você Seja pleno Nas suas convicções Não fique Com a estaca na areia Não Você seja pleno E diga Olha Eu já aprendi Agora me movo Nesta verdade E chove Canivete Este doente Tenha problemas Em casa Essa convicção Está arraigada em mim E eu não abro mão dela Porque eu estou Olha o que diz aqui Porque eu estou Plenamente convicto Observe O que continua Para que continuem Firmes Olha Ele O tema da oração Dele São três coisas Maturidade Plenitude E firmeza Isso é o que nós precisamos Começar a orar Para o Ninho da Sábia Primeiramente Por nós Senhor Me faça uma pessoa madura Para ser maduro Eu preciso Ter convicções Firmes Preciso estar Completo Nas minhas convicções Isso diz Plenamente convicto Pleno Nas minhas convicções Eu não posso Estar meia boca Está entendendo Eu não posso Se eu já aprendi Algo de Deus Eu não posso Ter dúvida Daquilo que eu Eu disse Olha Eu já aprendi Sobre o Dismo O Dismo Expressa a obediência Então eu não vou Sonegar o Dismo Não porque O Dario Está enchendo paciência Não porque Isso Não Sino porque Essa convicção Está dentro de mim Então eu não negocio Eu estou pleno Amém Não me falta Eu estou cheio Porque pleno Eu copo cheio Está entendendo Deus Deus já Me sarou E eu estou convicto Disso E essas convicções Me mantêm Firme Em aquilo que eu quero Três coisas Diga ao meu Maturidade Maturidade Plenitude Firmeza Firmeza Llamada Ninho das saídas Por quê? Por que estou aqui? Qual é a vontade do Senhor Com a minha vida? Por que o Senhor Me trouxe aqui? Querido Aqui não há nenhum Igual que o Cristo Aqui A gente não tem Apariência Mas por que Deus te trouxe Para cá? Se eu tenho O curso Não Deus me trouxe Então queridos Eu estou orando E eu vou começar A chamar Para eu entender Por que Deus te trouxe Porque eu posso Não Deus me trouxe No Ninho das saídas Não Deus é isso Então nós precisamos Destrinchar isso Porque essa firmeza Essa plenitude Essa maturidade Precisa te conduzir A vontade do Senhor Não necessariamente Precisa te manter firme No contexto O Ninho das saídas Mas você tem que cooperar Para que você Alcança a vontade De Deus Para a sua vida Amém Porque senão Estão perdendo tempo Você está entendendo? Qual é a vontade De Deus Para a sua vida? Por que Tu é um Ninho das saídas? Por que o Senhor Me juntou A família do Dario? Por que Porque o Glauco Faz parte deste contexto? Por que o tio Faz parte deste contexto? Eu já lhe posso anunciar Porque de alguma maneira Deus for usar o Glauco Para trabalhar na minha vida Para que eu alcance A vontade do Senhor E não só trabalhar No sentido De mudar-se de caráter Mas também Ele vai cooperar Para que eu alcance A vontade do Senhor Com conselho Com recursos Não sei Mas nós estamos Inocentemente aqui Você já ouviu Tantas vezes de mim É tempo de conexões Então o Senhor Nos juntou Para alguma coisa Não nos juntou Para fazer culto Não nos juntou Necessariamente E não estou dizendo Que não é válido Mas para nos reunir Uma vez por mês Em um sítio Comer carne Jogar bola Jogar conversa fora Isso faz parte Isso é brinde Isso é a cereja Isso é o chantilly Daquilo que Deus tem para nós Mas Deus nos uniu Com um propósito Deus nos uniu Com um propósito Igual que o casamento E nós precisamos caminhar Em direção a esse propósito Você me está ajudando Eu tenho mais claro Esta casa me ajuda A cumprir a vontade de Deus Para a minha vida Mas está na hora Que nós entendamos Que o Caio Certo Pode ajudar o Glauco Ou o Glauco Pode ajudar o Caio A alcançar a vontade de Deus Para a vida dele Por isso precisamos Maturidade Convixões plenas E nos manter firmes Porque há uma vontade Que nós precisamos alcançar Há um lugar Que nós precisamos alcançar Está entendendo? Você precisa querer mais Você precisa ser Sabe? Que a palavra do Senhor Seja salva na sua boca Para que você fique com sede E diga Senhor Não me entenda bem Não necessariamente Mais de Deus Mais palavra Não Senhor eu quero mais Porque eu sei que Há um lugar Para ser alcançado Há um lugar Para ser alcançado Há um lugar Para a sua vida Há um lugar Para a sua família Há um lugar Para seus filhos Há um lugar E entenda bem Culto Como nós temos vivido Se não temos este entendimento Não coopera Vamos andar em círculo Vamos repetir Aquilo que nós estamos criticando Nós apontamos para fora Mas se nós Não nos caer As fichas Que precisamos caer Nós vamos caer Na mesma armadilha Daquilo que nós estamos criticando Então o Senhor Quero fundamentar Porque Porque Ele Quero nos revelar Alguns já Começaram a revelar Mas você tem que insistir Nisto Esta é a oração De Páfra Senhor Gera maturidade neles Senhor Que sejam plenos Em suas convicções Que sejam completos Para que se mantenham Firme Em direção A vontade do Senhor Agora Para ser maduro Para ser Pleno E para ser firme Eu preciso Começar A conhecer A vontade Do Senhor Amém E já Para que você Entenda Não necessariamente Deus A vontade de Deus É que você Mora no céu Não é isso Não Deus me chamou Porque eu vou cantar Eu vou suprir A terceira parte De látios Que caiu Não Isso é uma mentira Que eu não me entendo Não Você está entendendo Ah não É que Observe O Ricardo Nos ajuda a louvar Mas Deus tem algo Além daquilo Que o Ricardo faz Então não diga Não Deus me chamou Para cantar na igreja Deus não nos chamou Para cantar na igreja Você está entendendo Ah Deus me chamou Para pregar Não, não, não Nós estamos Certo Sendo auxiliadores Do corpo Com isso Mas a vontade do Senhor Mas além Daquilo que nós Chamamos de ministério Você está entendendo Você pode não cantar Não pregar Mas você pode caminhar Em direção A vontade do Senhor Você pode não fazer Nada para se dizer Aqui de cooperar De tocar Isso ou aquilo Mas você vai caminhando Está sendo conduzido Em direção A vontade do Senhor Aquilo que eu tenho Dito para você Se nós fazemos O dever de casa E consolidar A nossa casa Cara Vai valer Muito mais Não é Porque senão Nós corremos risco De chegar lá em cima E revivir a situação De Mateus 7 Não é Eu cantei Senhor Eu orrei para os doentes Eu falei em língua Você é por ser demônio Eu falei cara Eu te conheço Você só ouvia Mas nunca obedecia Porque eu me identifico Eu conheço as pessoas Porque elas obedecem Ouvem minha voz As ovelhas Certo? No contexto Na figurativa Certo? Ouvem a minha voz E esse ouvir São aqueles que ouvem E obedecem Mas você nunca me obedeceu Você sempre quis fazer As coisas pelas suas Você orou Para os doentes Mas eu nunca lhe pedi Para orar para os doentes Você já fez algo Para uma pessoa E a pessoa falou Beleza Eu gostei Mas eu não pedi Isso para você Já aconteceu? Sim Então gente Com Cristo acontece o mesmo Você vai dizer Não Eu fiz isso Meu filho Mas eu nunca te pedi isso Mas o que acontece E aqui eu quero terminar Porque já estourei Meu tempo Não é só o Adriano Que estou Entendendo? Essa cultura igrejeira Não meteu Que nós precisamos Fazer coisas por Deus O principal objetivo De nos reunir Em uma casa Que nós chamamos Igreja É que sejamos ajudados Para que Ele faça Em nós Deus não precisa De nosso trabalho E esta não é uma apologia Abarrar um dia Na igreja E não dar aula Para as crianças Não Mas essa não é a priori É deixar Deus Fazer na minha vida E se Deus está fazendo Na minha vida Certamente Eu vou querer fazer Algo Em razão Daqueles que se reúnem Comigo Seja recolher um copo Seja arrumar uma cadeira Seja cuidar das crianças Seja contar o dinheiro Da igreja Vamos ser motivados Por quê? Porque algo está acontecendo Em nosso interior Você entendeu? O trabalho externo É desativado Por algo Que está Por um trabalhar Interno Na nossa vida Mas sempre nos disseram Que para agradar o Senhor A gente precisa fazer Coisas externas O fazer de coisas externas É consequência Daquilo que Deus Está fazendo dentro de você Então se nossa oração Você vai voltar para casa Além de ler O livro de Colossenses Você vai começar a orar A oração de Páfras E batalhar Não uma oração inocente Não, Senhor Quero ser pleno Nas convicções Senhor Senhor Que me mantenha Não Você vai batalhar O que significa batalhar? Ter discernimento Dos inimigos Que se opõem A tua maturidade Dos inimigos Que se opõem A que você tenha Convixões firmes Metaplenas E que se opõem A que você se mantenha Firme nessas convicções Há inimigos Por isso que eu vou atalhar Há obstáculos A superar Então ele disse A postura de Páfras É de um soldado Você se lembra? Talvez por isso Talvez Não tem Está vindo isso agora Senhor Apóstolo Paulo Fala de um soldado armado E ele fala de oração No capítulo número 6 Você se lembra? Agora Essa palavra Dela armadura de Deus É uma coisa Que se vive De maneira individual E se vive De maneira coletiva Porque a igreja Também é um guerreiro Com a armadura de Deus Amém Para a gente Tem tomado só individual Não nos precisamos Orar de maneira individual E nós precisamos Começar a orar A declarar Certo? Quando estamos todos juntos Há inimigos Que se levantam Contra A maturidade Contra Esse tempo De fortalecer Convixões E de que nos mantenhamos Firme Naquilo que Deus Nos tem que estar Então nós precisamos Ter consciência disso Que não é um deslocar Reforçando as estacas Ah que lindo Não Ele luta Ele luta contra nós mesmos Ele luta contra a nossa mente Vamos ter que lutar Com nossas emoções Há inimigos Que usam tuas emoções Como flechas Para derrubar a força Eles usam teus pensamentos Estão com elas E nós vamos ter que lutar Vamos ter que batalhar Oração querido Não é se ajoelhar Ao redor da cama E que você comece A declarar coisas Diante de Deus Está na rua Senhor Derruba os inimigos Que me impedem a maturidade Está dirigindo Senhor Senhor Me está entendendo? Se podemos ter um tempo Separado É saudável Mas nós não podemos Só orar o pé da cama Nós não podemos orar Só o enfiado no quarto Nós precisamos Apóstolo Paulo diz Oh Orar sem cessar Como se ora sem cessar? Elevando sempre Nossos pensamentos a Deus Quando nossos lábios Estão fechados Nosso espírito Está clamando Nosso espírito Está conectado com Deus Nós precisamos Gente O apóstolo Paulo Diz que nós precisamos Remir o tempo Porque os dias são maus Porque os dias são maus Somos engolidos Somos roubados Somos violentados Nossos emoções Nossos pensamentos Pelo que vemos Pelo que escutamos Somos violentados Todos os dias A gente se sorprende Quando alguém é violentado Físicamente Uma mulher é abusada Sexualmente Mas nós somos violentados A cada momento A cada momento Esse governo Que está aí Nos violenta Todos os dias Todos os dias Somos violentados Somos abusados Por os governantes Somos abusados Por os pensadores De plantão Entre aspas Então nós precisamos Dizer no A esse sistema O apóstolo Paulo Quando diz Não tomeis forma Do mundo Está dizendo isso Está na hora Que vocês se posicionem Está na hora Que vocês Não sejam governados Por um jornal nacional Não sejam governados Pelo que lê em nenhum jornal Sejam governados Por Cristo Que está crescendo Dentro de vocês Porque se olharmos Essas tranqueiras Vamos querer ir embora Do Brasil Vamos querer abandonar Na igreja Vamos querer abandonar O Cristo Que nós Servimos Porque parece que Tudo está de cabeça Para baixo Mas nós que estamos Plenos em Deus Não nos guiamos Para o jornal nacional Não nos guiamos Se o dólar sube ou desce Ou se apareceu Outro político corrupto Que cooperou Se tocou Na operação Lava jato Sim ou não Isso pode ser Nós precisamos Estar bem Porque nós somos A sal Que vai interferir Vai parar Essa corrupção Que está aí Agora Se nós estamos ainda Lamendo feridas Aqui Ainda Não conseguimos Passar A tabuada Do 1 Como ao solucionar Exercício Com a tabuada Do 3 Do 5 Se a gente Não passou Do 1 Então eu quero Que vocês Relevem Duas tarefas Hoje E nós vamos Reforçar isto Outro Duas tarefas Leia o livro De Colossenses Gaste sua Bíblia De atrás Para frente De frente Para trás Faça um desafio Por cada capítulo Busque um texto Que lhe chame mais atenção E decore-lo Escríba-lo Nas paredes Está entendendo? E você precisa Fazer a oração De papas Senhor Gira maturidade Em mim Gira maturidade Em mim As áreas Que eu não consigo Senhor Me ajuda A vencer Os gigantes Que se levantam Porque há inimigos Se ele usa a palavra Aqui Batalhar Em oração Não diz Estou orando Por vocês Estou lutando Por vocês Alguma pergunta? Oremos ao Senhor Então Senhor Estamos aqui Senhor Senhor Nós queremos Reviver as experiências De paz Senhor A tua palavra Nos ensina O apóstolo Paulo Os corintios Que as coisas Que foram escritas No passado Só para nosso ensino Para nossa introdução Senhor Então Não queremos Olhar Senhor A escritura De maneira religiosa De maneira Conteúdista Senhor Só o conteúdo No Senhor Nós não queremos Nós queremos A vida da palavra Senhor Esta casa Tem aprendido Senhor Pela voz dos profetas Que a letra Não é a palavra de Deus Senhor Mas porque a palavra de Deus É espírito e vida Nós queremos O espírito e a vida Da palavra Senhor Então Senhor Tome conta de nós Senhor Tome conta de nós Senhor Senhor Em João 4 O Senhor Diz que Nos últimos tempos O Senhor Esperaria Obediência E o espírito E a verdade A adoração É espírito E a verdade Que o Pai Procuraria Adoradores Que o adorassem É espírito E a verdade Senhor E temos pensado Que a adoração É música Mas a adoração É obediência Completa ao Senhor Então Senhor Nós nos queremos Mover Nesta obediência Completa Queremos nos mover Nesta obediência Completa ao Senhor Queremos nos mover Queremos nos mover Senhor Senhor Nos leve A esse processo Senhor De ouvir Entender E praticar Com alguém Que já está fazendo Nos ajude Senhor Senhor Queremos fazer A oração De pátras Senhor Queremos ser Epátras Hoje E batalhar Primeiramente Por nós Por nossa casa Batalhar por nós E batalhar Por nossos irmãos Que Senhor Breverem Nesses dias A oração O propósito Porque nós Fazemos parte Desta casa Por que estamos Aqui A quem precisamos Ajudar Com quem Precisamos Cooperar Que temos Para dar Que temos Para cooperar Senhor Porque muitas Vezes nos Limitamos A dar Recursos Materiais Mas há Muitas Outras Coisas Senhor Senhor Timóteo Que sirviu Ao apóstolo Paulo E sirviu Na extensão Do reino Foi discipulado E educado No evangelho Do reino Por sua avó E sua mãe Esse foi o aporte Senhor Mais que comida Mais que levar A escola Mais que dar Banho Senhor Ao menino Ao jovem Timóteo Aquelas mulheres Se derramaram Na vida Daquele jovem Daquele moço Daquele adolescente Senhor Que depois Sirviu Na extensão Do reino De Deus E no equipe Apostólico Do apóstolo Paulo O mesmo acontece Com João Marcos Senhor Depois de uma desistência Barnabé Não desistiu Dele Senhor Barnabé Sabia Que havia Algo Em ele Que ajudaria O jovem João Marcos Senhor Enquanto Paulo Tinha pressa Senhor Por sua Infecuosidade Senhor E aí Há duas facetas De uma mesma Realidade Senhor Barnabé Investiu Tempo João Marcos Ao ponto Que no futuro Senhor Paulo Reconhece O investimento Senhor Quando ele Diz Traiga-me João Marcos Que é útil Para o ministério Ele está dizendo O trabalho de Bernabé Foi bem feito Então Se Bernabé O discipulou Se ele 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 Acompanhou Bernabé Agora é um bom soldado Para fazer parte De minha equipe Senhor Nós queremos isso Nós queremos isso Senhor Nós queremos limitar Senhor A uma palavra De quarta e de domingo Nós queremos Discipurar gente Com nosso comportamento Senhor E quando falamos De discipular gente Pai Estamos atendendo O índice de Deus Senhor Porque o índice de Deus Se desprende Senhor Toca três dimensões Senhor Primeiro O evangelismo Anunciar o Senhor Segundo Discipular as pessoas E terceiro Senhor Senhor Administrar a terra Que o Senhor Nos deu Então Senhor Nós não queremos Só dizer Que o Senhor É bom Nós queremos Discipular as nações Senhor E isso Começa onde? Dentro da minha casa Para que Senhor? Para nós Gobernar a terra E gobernar a terra Não ser presidente Mas fazer declarações Sobre ela Para que esta terra Se libere do cativeiro Que foi colocada Senhor Nos ajude Com o ninho das águias Nos ajude a entender Nos ajude a compreender Senhor Que gastemos tempo Com o Senhor Pai Não necessariamente Em oração Mas lendo Nos interessando Senhor Senhor Que sejamos ativados Em esse espírito De perguntar Para o Senhor Amém Porque tudo isto Começa por uma pergunta Senhor Ensina-nos Ou explica-nos Que significa O que nos estás dizendo E o Senhor Nascou tempo Explicando Senhor Então explica-nos A cada momento Senhor Aperta o start E quando estamos Vendo alguma coisa Escutando alguma coisa Lendo alguma coisa Digamos Agora sim Agora estou entendendo O que o Senhor Quer de mim Obrigado Senhor Por este tempo Obrigado Senhor Por teu amor Obrigado Pelos exemplos Que o Senhor Deixou Obrigado Porque tua palavra Senhor Não está Escondida A isso Nós chamamos De revelação Senhor Talvez Epáforas Para muitos Estava escondido Mas nestes dias Epáforas Está saindo a luz Senhor E essa é a revelação Tirar o pano Tirar o que estava Escondido E trazendo a luz E trazendo a luz Não é Senhor E por um monte Ver anjo Necessariamente Ou é Isso ou aquilo Não Sino é Descobrir Tesouros Escondidos Na palavra do Senhor No secreto do Senhor Amém Amém Queridos Glória a Deus Amém No domingo Nós temos o sítio Queridos Tem o horário De chegada Amém Aplique-se nisso Também Porque depois Não tínhamos que Ficar o café da manhã Porque você Lhe vai atrasar Entendeu? Então se há um horário Há uma tolerância De nove Certo? A partir das nove Estamos chegando Para ter o café Às nove e meia Para isso Certo? Amém Aplique-se nisso Certo?